Como é que era a vida antigamente aqui em Itaurema? Eu vou-lhe começar de 3. Eu nasci aqui em 1922. Meus pais eram pobres. E eram 7 e 9. O rei mamãe tinha 4 anos. O rei mamãe tinha 9. Ficou-se com o tapete do mundo. Estive aí com um homem, patrón, que era na cama. Era um caldinho mal feito, de trabalhar desde a madrugada à noite e mal mentido. E quando não vinha algo com o tapete do rabo. Depois de um dia para o outro, enfadaram-se comigo. Rua! Depois era a minha rua. Fui prender o tio. Borreram os pais. Tinha que ter titolo. Fui prender o tio. Tinha calma. Tinha um filho que até brilhou. E tratava-me mal. Ou compriu as coisas mal e disse-lhe, um dia bate até onde queres. Será de melhor haver-se arranjas um patrão. Um patrão no amo, que lhe queira-me chamar. E um musmão meu, a seguir a quer dizer, eu encerro a seguir a ele. Já estava aqui numa aldeia espanhola, cerca de Caldas de Rendim, numa aldeia. E foram-me lá no vale. Foram-me lá no vale. E apareceu-me ali com o senhor, o Pedro, que já tinha comércio e tinha reverança também. E disse-lhe que queria estudar na casa dele, que me recebia. Só lhe peço o seu, ou aquela família. E quase ali me criei. Mas eu, já era quietito. Já me mandava a ir buscar cargas de tabaco. Tinha uns tancos, e não era uma rapida, eles chamavam. Só ali naquela rua deles só podia manter aqueles tancos de tabaco. E mandavam-me acompanhados uns com outros, a Ribeira, a Brini e por aí, com duas mules. As cargas ainda vinham, os vinhos ainda vinham em oudres. Só que é um oudre. E a pele não acaba, e depois aquilo é encebado por dentro. E cá-lhe o vinho, o conserva-se. E quantos litros levava um oudre aproximadamente? Levava aí, se pode ser espanyol, aí três ou dois. Cada hora? Cada hora são três litros. E assim ia abrir os olhos. E já ainda em casa dele. Eu vinha aqui todas as leites com pessoas que me pagavam, mulher e homens. E já andava de dois ou três pesos, o que duran umas pesetas, não é? E habitávim naquilo, e depois trabalhei duro. Trabalhei, cheguei a trabalhar duro no controlado. Bem, fui governando a vida, não é? Despois eu não era toro nenhum. Negociei madeiras. Negociei... Mestreia de construção de telha. Fui agente da telheira de sala limitada. E então foi no tempo da guerra que vinham madeiras da Finlândia, que é uma nação fria. E vinha uma madeira chamada vidro. Que era para fazer os carrinhos das linhas para costurar, não é? E havia uma fábrica inglesa no porto dessa coisa. Mas não tinham ouvido erro. Eu tratei muito na verdadeira, no tal ouvido. Toda a fronteira daqui de Espanha eu cortei, mandei cortar. E com a firma de Amarante, tinha um contrato. E então, madeira que apareces. Parte das redes vinha de Espanha. E quando estavas em cerca da fronteira, cortavas. Cortavas a mais curta e carrelavas toda noite às costas. Para a estrada. Para depois o camión vir carregar. Depois fui tratando, já por minha conta. Comprava e vendia madeira de castanhos e... E rapidinho foi melhorando um bocadinho. Estava de cima aqui. Fui perto de 40 ou 50 anos. Não foi. Tivemos loja. Mais ou menos a 50 anos tivemos aqui loja. Onde se vendeu muita mercancía. Umas vezes vinha de Espanha para aqui, outras vezes vinha e ia daqui para Espanha. No tempo da guerra de Espanha, que foi em 1926, não foi? Havia vários produtos que em Espanha falharam. E então aqui vinha. Chamado o rei do mil, que veio um mildeu, porque eu dão um mildeu de batata. E Espanha falhou. E então foi uma época de muitos negócios de Portugal-Persona. E eu aproveitei o grupo de uma a todos. E foi-se endereitando assim a verla. Depois seguimos. Com pequeno comércio, mas... Vendia-me tudo tudo. Vendia-te tudo. Porque aqui na fronteira tem que se percorrar o que seja mais barato. Num sítio para ir para o outro. Porque se é o meu preço ou mais caro já me interessa, não é? Claro. E então ias trabalhando com os produtos que vai se vender. Pois houve uma época qualquer que o bacalhau aqui falhou. No tempo da guerra. Então é claro. Vinha de Espanha por todas as roteiras. E nós aqui, a Salazar, convencemos os guardas aqui mais próximos e daqui mesmo da população a pagar-lhe bem e ficar os olhos, carregávamos, carregávamos as roteiras a mim mesmo. E fui sentando na vida. E fui sentando na vida. E assim continuávamos até hoje. Altos e baixos. Estas casinhas e outras assim. Se as tenham o tempo. Tive que as comprar, tive que as arranjar. Nunca saímos daqui. Mas graças a Deus. Criávamos dois filhos. Mais ou menos. Sem fome e limpos. Mais ou menos. 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 Com 94 anos, as pernas já não querem, não querem trabalho. Outro braço foi como é quando tinha 20 anos. Mais ou menos. Então, já morrei uma porcinha e um de quatro e quatro tudo. Mas as pernas já não. Já não me ajuda. Já não me ajuda. E assim foi a minha vida mais ou menos. Já deixei proscunho mais ou menos. Do que eu passei. Nunca quisé. Jo tamén. Só fostes aqui pra Espanya, enquanto fostes pequeno. Só que penso sempre a aquella gente. Quero mais que aos meus pais. Estiro lá sempre só naquela casa. Cinco anos ou seis. Recordo-me que vinham gente onde estava. Vinha uma pessoa de fora assim. Mas rapaz é, é filho. Não, a casa é português. E isso era o que dizia bem-nos português. Olha, olha o que é português caralho. Desta maneira. Ai, não queria que estés. Mas digas isso. Este rapaz é boi listo e boi fiel. Andávamos já a gente buscar cargas de tabaco e outras coisas. Novas mulas, já falávamos nisso. E eu comprava uma peça de pão daquelas pequenininhas que havia antigamente. Havia uma peça maior com uma de água e havia pequenas. Mandávamos por uma sardinha ou duas dentes daquelas de lata. Vinha comendo por um caminho. Era raro ver um barço, um tabaco ou qualquer coisa. Era raro. Às vezes chegava a casa davaalles com tinhas certinho. Às vezes a tola águera entraves, tomaves o café ou eixo ou tal, mal gasto ou no, mas o que precisos. Ui, formes, já comia. E o homem pensava que era para as raquias que vinham para tantos gatos, 3 coisas, tomava isto mais. A raiva era duas ou três peixetas, a outra era só um peso. Um peso, que eram 5 peixetas. Eu ainda tenho emmonedas de toda a qualidade, até os 200 peixetas. O homem, claro, começou a melhorar a vida dele, arranjou a casa, que ele também nasceu com outros pobres, que os meninos remediados havia, era tudo bom, e deu, viu que o negócio quedava, deu um porafond ali, li queriam chamar de pensão, e quedava, e chegou a uma fábrica ali cerca do porto. Fiz uma casa, mas não tinha a mobilada, que era, peraí, vela, antiga, mas todas. E chegou ali e viu aquilo tão bem. Os móveis. Os móveis, tudo o que lhe fazia falta. Foi com um amigo também, assim, remediado e tal, e comprou, e comprou a fábrica, já sabemos com ser, a gente queria vender, mas amanhã já pode espalhar, mandar lá o camión. E ele, concordou, e telefonou lá a mulher, olha Maria, disse, vim com fulano que agradaram as coisas para o café e para tu, e comprei, e amanhã já vai o camión. Tratou-me mal, disse, tu não tens dinheiro, não temos dinheiro no banco, nem em casa, nada, e vem ali, e coisas. Olha, vais ao teu bem, aqui é conhecido como teu bem, não é? E vais ao teu bem, se tem, que te emprestes, se não tem, que venha a practicar, promínua o banco, eu já tinha a vida mais ou menos governada, e já podia ficar. E vejo, vejo, andava a trabalhar tamén, aquém vai ali para a fronteira de Calos, a mulher tinha cinco minutos, e eu não sabia chorar, olha que o touro fez isto, vem o camión e nós não temos dinheiro, nem crédito pelo banco, nem de nada, e ele, cala, tronchou, 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 tronchou. Diz, então, vai ficar por aí logo, se fosse preciso, ia, mas não vai ser preciso. Até a Maria tinha, olha, vai-te, 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 porque eu tinha. E aí lhes os homens subidos ao céu, mas queriam-me pagar réditos, dizemos juros, todos os juros, vamos, e pagas nada. Mas pagava, pagou, ou mais, que aquilo que se costumava levar, dez por cento. Um dia trazia um cabrito, toda semana adiante o mês trazia um ano, por outro dia trazia um chamão, junto, cliquei no chamão. Mas não li queria nada, mas ficava aqui, fiquei, que é bem, mas. Pessoas honestas, os negócios acabaram, mas ficavam amigos. Ficamos, que é a coisa mais bonita que há. Pois é, é bonita. Espanhóis, também gente honesta, um preu outro dia, coitada. Gente honesta que tivemos no vosso uns anos, e graças a Deus tudo acabou bem, tudo acabou bem. E em Portugal? Milhares, não era sempre, era já naquela altura, os milhares. E o margem ele andava sempre a comprar batatas, a comprar madeira... Foi todo ao contrário. Mas não foi, se o sei. Tirava a ligerar a batata toda. E era toda a gente a miradere. E comprava, e que reforrecia os materiales costos são. Eu tinha dez porcento. Eu tinha dez porcento da fábrica. Eu tinha dez porcento da fábrica. Eu tinha dez porcento da fábrica. Eu tinha um daqui, se dá comigo, de pintor do outro lado, mas o que havia a ser que para a zona de Montalé, eu tinha dez porcento. E já valia, não é? Até hoje não era de voltar fora. E é claro, eu às vezes estava a comprar batata, outra coisa qualquera, e vinha um lebrador. Ah, eu queria, por uma casa de teira, queria aí outro, queria aqui. Não sei, senyor, tamava a nota. Igual eu vou comunicar para baixo, mas qualquer dia já ia. Pronto. Os que os preparaves, por quantos tirados os que haviam pagar. Os que pagavam aquel dia pagavam para outro. E já sou o Hernán David, podiam estudar alguns filhos, mas o menos tão bom. Posso ser que estão todos bem. Estão todos bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.